E a dica de hoje aqui para o canal da Eu Mais Sete será a importância da gente parar um pouquinho de trabalhar para fazer uma refeição como um almoço ou uma refeição como um jantar. Por que é importante? Às vezes a gente está tanto no trabalho e não quer parar, já está num momento bom de mercado e a gente acaba indo dedicando ao trabalho e a gente não para para fazer essa refeição importante. Paramos então para almoçar, qual alimento que eu devo escolher no horário do almoço para fazer uma refeição completa? Devo escolher por carboidratos, proteínas, gorduras e fibras. Começando pelas fibras então, saladas diversas, sempre diversificando cores, verdes, amarelos, vermelhos. Todas as fibras se diferem em si, a quantidade de nutrientes que ela tem até por cor. Terminei de fazer o uso da salada? Escolha por um carboidrato de baixo ou médio índice glicêmico, que seria isso? Arroz integral, batata doce, uma batata cozida e aí eu finalizo com uma proteína, peixe ou frango ou ovo, porque são fáceis de digestão. A carne vermelha, não que você não possa comer, porém ela tem uma digestão um pouco mais demorada e ela pode trazer aquele efeito indesejado, de preguiça, de vontade de dormir. Portanto, faça opções por uma proteína de menor digestão. Então, nada de comer feijoada nesse momento, nada de comer pizza, massas pesadas, para que você não possa sentir aquela leve indisposição após o almoço. Gente, espero que vocês tenham gostado, façam ótimas refeições de maneira equilibrada e aguardo vocês até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri